Primeira vez Basta um olhar O que desaparece Pra dar lugar A uma louca paixão Falar de amor nunca cansa É como uma dança O som que vai te levar A gente briga em segundos e esquece Pois o gostoso é reconciliar Falar de amor nunca cansa É como uma dança O som que vai te levar A gente briga em segundos e esquece Pois o gostoso é reconciliar É o amor Batendo forte Num sorriso no olhar Num beijadente Que acabei de ganhar Fala mais alto no meu coração É uma louca paixão Batendo forte Num sorriso no olhar Num beijadente Que acabei de ganhar Fala mais alto no meu coração É uma louca paixão Batemaxi Falar de amor nunca cansa É como uma dança O som que vai te levar A gente briga em segundos e esquece Pois o gostoso é reconciliar Falar de amor nunca cansa É como uma dança O som que vai te levar A gente briga em segundos e esquece Pois o gostoso é reconciliar É o amor Batendo forte Num sorriso no olhar Num beijadente Que acabei de ganhar Fala mais alto no meu coração É uma louca paixão Batendo forte Num sorriso no olhar Num beijadente Que acabei de ganhar Fala mais alto no meu coração É uma louca paixão É uma louca paixão Batendo forte Num sorriso no olhar Num beijadente Que acabei de ganhar Fala mais alto no meu coração É uma louca paixão Batendo forte Num sorriso no olhar Num beijadente Que acabei de ganhar Fala mais alto no meu coração É uma louca paixão É uma louca paixão